Brunosso, o policiamento com cães, o BP Cães, prendeu aí um motoboy com 24 mil reais em dinheiro. Esse dinheiro é pra ser entregue para um traficante aqui em Celândia. Alves, o Tom, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência até chegar pro nome desse motoboy aí? O batalhão de policiamento com cães estava realizando o patrulhamento na QNN19, local conhecido de tráfico de drogas pra gente. Nesse local, um motoqueiro, um senhor de 57 anos de idade, passou pela gente sem capacete. Como ele estava sem capacete, a gente realizou a abordagem e na abordagem foi encontrado no baú da moto a quantia de 24 mil reais em espécie. A gente indagou ele, ele afirmou que ia entregar pra um traficante, que inclusive já foi preso pelo BP Cães, e que esse dinheiro era de origem do tráfico de drogas. Esse motoboy, segundo informações, era entregador de pamonha, né? Mas realmente ele estava com o baú da moto recheado, né? 24 mil reais em dinheiro em espécie, né? Positivo, ele estava com 24 mil reais em espécie e tinha algumas pamonhas também pra disfarçar, mas não colou não. Ele tem passagem pela polícia, né? Sim, ele é um senhor de 57 anos de idade, mas tem diversas passagens pela polícia. Qual é a equipe do BP Cães que está nessa ocorrência aí? É a equipe formada pelo Sargento Flávio Reis, Cabo Silton, Sargento Sidney e Cabo Dalmi.